Assentado junto a esses rios Senhor, estou Consumido de tristeza Pelo que aconteceu Cercaram todos meus irmãos Saquearam todos os seus bens E agora em cativo Lembrando desse homem Choramos O conserto que Deus fez Aos nossos pais Transgredido por alguns Sofreram os demais E aqueles que nos destruíam Nos pediram uma canção E que os alegra Simples Cantando um cântico Latecião No salgueiro Minha harpa Pendurei Pois como em terra Estranha a ti, Senhor Meu louvor entoarei Jamais esquecerei De te Jerusalém De te Jerusalém Sei que um dia Meu Senhor Meu Senhor Daqui Me tirará E novamente E novamente adorarei Meu Deus Nos montes Nos montes de Judá Por isso Acora Nessa Oração Humilhados Estamos Estamos A te implorar Perdoa As nossas Transgressões E vem Senhor Nos libertar Vem Senhor Com a tua Forte mão Vem nos socorrer E em Jerusalém Alegre Alegre Cantarei Alegre cantarei Para O Цwir Legenda Adriana Zanotto